Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo muito insano pra vocês Repleto de novidades, tem sorte e olhar ali dos tênis mais raros do Free Fire Tem muita novidade insana, peço pra você pra deixar o like Se inscreve no canal, manda pra geral que esse vídeo tá um absurdo Beleza rapaziada, só novidade top tropinha Então se inscreve, deixa o like e compartilha e manda pra geral Tá rapaziada que o vídeo tá insano E é isso rapaziada, sem mais enrolações porque eu tô enrolando demais né mano Mas é que eu quero pedir pra vocês, porque ontem por exemplo o YouTube bugou demais o vídeo Isso me desanimou demais Então eu quero pedir pra você mano, pra sério rapaziada, deixar o like nesse vídeo mano Eu fico assim me indigando o like, mas é porque ajuda demais o vídeo mano Então deixa o like aí rapaziada, fortalece Quero muito ver se a gente consegue bater o recorde de likes Se inscreve, deixa o like, tamo junto, é nóis E bora lá pro vídeo rapaziada Rapaziada, começando as novidades Servidor do Brasil rapaziada Temos aqui o último dia do retorno dos populares né rapaziada Temos aqui o último dia do retorno dos populares Mas furios, vale a pena? Lógico né meu parceiro, ouro royale Pacote Dunk Master Afinal vai sair amanhã e se você não pegou Eu tenho o código aqui no meu Instagram rapaziada Inclusive eu vou soltar todos hoje lá no meu Instagram Tá rapaziada, fica ligado Retorno dos populares aqui, disponível na sorte royale É, na sorte, disponível no royale master e na loja Então dá pra você poder pegar aí e hoje é o último dia né rapaziada, beleza Luzes do destino né rapaziada, até 80% de desconto Temos aqui também a parceria do Free Fire Champion Legend né mano, X Free Fire Com várias novidades insanas aqui também O escolha royale garanta todos os prêmios com 8 giros né, bem padrão E também é evento do dia dos pais né rapaziada Hoje é dia dos pais e eu não poderia deixar de falar Pra você mano, ir lá né, no seu pai ou na sua mãe que é seu pai também Que é mãe e pai tá ligado Ir lá mano, agradece ela lá tá ligado Dá uma moral, dá um abraço E é isso rapaziada, curte lá com sua família tá ligado Rapaziada, então tropa Temos aqui a blusa melhor pai né rapaziada Pra você poder pegar 60 tokens aqui ó, você pega ela A blusa melhor pai, tá bom rapaziada Você vem aqui e faz as missãozinhas aí ó Coleta tudo tá ligado Você coletando tudo aí todos os dias Fazendo todas as missões aí Todos os dias, lembrando que você vai só ter o dia 12 tá rapaziada Você vai conseguir pegar aí Tem também o login diário aqui ó Que dá pra poder pegar e tal Você vai conseguir pegar lá a camisa do dia dos pais Tá rapaziada, tem muita missão cara Tem muita missão aí tá rapaziada Ó, eu coletei agora as primeiras e já foi 22 Tá ligado, você coloca isso aqui todo dia Dá pra pegar rapidão Comenta o que você achou aí, tá bom rapaziada Amanhã é o último dia da prancha invernal Pra você poder pegar a prancha invernal Que é de graça tá rapaziada Essa prancha aí vai vir de graça nos servidores Obviamente já é de graça né tropa Então, comenta o que você achou aí De novidades no Brasil Não temos tantas novidades assim Mas tem muita novidade na gringa Que eu, mano, vou ter o prazer de mostrar pra vocês Também não recebi calendário hoje tá rapaziada Provavelmente segunda-feira já devemos ter um calendário semanal Das novidades da semana Fiquem ligados aí, ó E o WhatsApp tem nada Então, fiquem ligados aí Segue no Instagram Não esquece de seguir no Instagram E bora lá pra mais novidades, rapaziada Vamos lá Rapaziada, olha só o que chegou aqui meu parceiro Cês tá ligado Que a parte da skin que eu mais gosto É o tênis, tá ligado Já falei pra muitos de vocês E muitos também curtem tênis Mas eu não gosto dos mais detalhados Eu gosto dos mais raros, tá ligado Quando tem assim um mais raro Assim, um rarozinho aqui Rarozinho ali é top, tá ligado Pra mim é insano, tá ligado, rapaziada E simplesmente a Garena, né mano Divulgou aqui esse evento aqui Que é um evento que tem possibilidade De vir pro Brasil Justamente porque tem tênis aqui Que ainda não chegou no servidor do Brasil É uma sorte royale, rapaziada Olha só Uma sorte royale de tênis, tá ligado Que negócio mais doido, mano Acho que eu nunca vi um negócio desse, rapaziada Nunca nem vi Ó, mais da hora Eu vou recarregar diamantes aqui nesse servidor E eu vou tentar pegar alguns tênis, tá ligado Vou postar lá no The Fool, tá ligado, rapaziada Fiquem ligados Que tem videozão Que vai sair insano lá, tá ligado Ó, tem aqui o tênis Sapato esportivo, né mano Vocês vão ter que ficar bem detalhados no sapato É porque não dá pra ver aqui, ó Dá pra ver só aqui, tá ligado Esse aqui não é tão raro Ele deu de graça, tá ligado Um login aí também Esse aqui já é um pouquinho mais raro Ele só esteve presente assim, antigamente E no evento do Capetão Primeiro evento do Capetão, tá ligado Que veio lá a Angelical Esse daqui foi um login também, tá ligado, rapaziada Esse daqui, rapaziada Eu acho que não tem no Brasil Acho que é ele É um dos que não tem no Brasil Já é uma coisa muito em sinistro Eu acho que esse aqui não tem no Brasil não Se tiver, eles me corrigam aí Porque eu não sei, mano Também não sei Mas esse aqui Eu tenho certeza que não tem no Brasil Ele combina muito com a Angelical, mano Só o que eu acho mais top É que o cadastro dele é rosa, velho É muito top, mano Tem de azul e branco Cadastro rosa Esse aqui é amarelinho, ó Meio rosado É a sola amarela Mas ele é um pouquinho meio que rosa Muito top também Tem esse aqui também, ó Que é um pouco meio que rosa Com a sola branca Mas uns pontinhos ali rosa, ó Com cadastro amarelo Muito insano esse tênis E tem esse aqui Que é um dos que eu mais gosto Que é o azul Com um pouco assim Atraso meio que rosa Sola branca E uns pontinhos vermelhos aí, ó Muito top Combina muito com a Angelical também Esse tênis, tá rapaziada Então são esses tênis aqui Que dá pra você poder obter Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, tá ligado? Nove tênis Oito tênis Oito tênis Meu Deus, só tô bom na matemática Um, dois, seis, pum, nove Não Oito tênis, tá ligado? Como também dá pra você poder pegar Oito tênis aqui Que é só limitado, né mano? É só por dias aí, tá ligado? Então fiquem ligados Dez giros Duzentos diamantes Um giro Oito diamantes Não esquece de comentar O que que você achou aí Tá rapaziada Muito insano, velho Comenta o que que você achou Essas novidades Aqui no segundo do Betinã Tamo junto, tropinha E é nóis, mano Se você gosta de tênis Assim como eu também Comenta aí Comenta qual parte da screen Você mais gosta, beleza? Eu gostei, hein? Rapaziada É o seguinte, mano Tô aqui na Indonésia, tá ligado? Uma insanidade total Vou mostrar pra vocês Um evento do token Da bandeira meira Mas olha só, rapaziada Eu comprei Eu comprei essa faca aí Tá bom? Gravei um vídeo Pro meu canal The Furrows Que é um outro canal meu Que tá quase chegando A um milhão de inscritos Quando aquele canal Bater um milhão Eu vou gravar um vídeo Mostrando na bomba E é o seguinte, tropinha Ó É... Temos aqui Uma faca, né? Um facão Mas na verdade É um machete É... Parece muito, mano É... O pessoal comentou, mano O que que parece essa faca Eu esqueci, mano O que que falou Mano, não tem muito comentário Falando que parece uma coisa Só que agora eu esqueci Mas a página Era muito insana Eu já peguei ela aqui Ela é lendária Um machete lendário Que mostra no lobby Tá, família? Mostra no lobby O negócio é macabro Olha isso, mano Parece um facão mesmo, velho Eu gravei um vídeo No canal The Furrows E vai ter mais vídeos lá Saindo, né? Que eu tô fazendo Essa conjunção De vídeo aqui Mais vídeo comprando lá Tá ligado? Vai ficar muito top Isso daí que eu tô fazendo Já fiz antigamente Parei Agora eu tô voltando Então, rapaziada Comenta o que que você achou Aí do facão Que nota que você dá pra ele Porque eu dou uma nota 10 Achei muito insano Muito top Bonito Design ainda é insano E aqui também Nós temos aqui Esse evento, né, rapaziada Que tá entregando aqui O pacote Espírito Dourado Que é aquela skin Mundial de graça Tem muitos jogadores daqui Que já tem esse skin, tá ligado? Que é desse servidor aqui Mas o mais da hora, rapaziada É o evento que chegou aqui, mano Deixa eu ver se eu acho O evento que chegou aqui Será que é esse aqui? O que que é, rapaziada? É basicamente o seguinte É um token, né? Chamado token Meira Puig Puig Sei lá como é que eu falo Mas você pega esse token aí Ou esse token Que você pega Você consegue trocar por itens, né? Mano A bandeira Que vieram vermelho Que vieram vermelho Que vieram de graça no Brasil E também a ump definitiva A arte da guerra, né, mano? Tem como pegar a caixa aqui também Ticket de ouro E mapa do tesouro, tá? É um login que você faz diário aí Pegando token Recolhendo token Pra poder trocar por essa ump E pelo que vieram vermelho, tá, rapaziada? Comenta o que você achou aí Tem o login diário com tickets aqui Tem muita coisa boa chegando nesse servidor Eu espero que o Brasil também Tenha essa latência aí E venha também esses itens Que tá vindo de graça, mano Porque aqui já vem aquela mochila Tá vindo muita coisa Essa mochilinha aqui, ó Já veio de graça, rapaz Muita coisa boa nesse servidor E eu espero que no Brasil A galera faça meio que uma cópia aí, tá ligado? E traga também essas novidades insanas aí pra gente Então comenta o que você achou aí Tamo junto E é nóis, rapaziada Aí, rapaziada Tô agora no servidor da Taiwan, tá ligado? O que eu vou mostrar pra vocês, rapaziada? Basicamente aqui na loja Chegou uma caixa do Dia dos Pais, tá ligado? É mais um vídeo que eu vou gravar pro The Furious, tá ligado? Vocês podem esperar Que esse vídeo vai sair lá amanhã, tá rapaziada? Basicamente aqui na loja Nós temos aqui algumas caixinhas, né? E chegou essa caixa do Dia dos Pais Olha que caixa bonita, mano O design dessa caixa já é muito top, tá ligado? E o que que tem nessa caixa? Por 39 diamantes Tem aqui 1.314 diamantes, mano Tem como você pegar diamantes, tá ligado? Diamantes aqui, ó Diamante, diamante É... Ouro, tá ligado? Ouro A camisa depois de horas O peitoral Braço tatuado O pacote Senhor Noel O Eu Te Amo Umas partes aqui da skin gigante de gelo por dias Olha o tanto de coisa que tem na caixa, meu parceiro Tá mais fácil você ganhar qualquer esse item Do que ganhar o diamante, tá ligado? É verdade Mas a caixinha vem muito bonita, mano Eu particularmente O que eu curti nessa caixa Foi o design dela, mano O design ficou muito absurdo, velho Ficou insano demais, rapaziada Comenta aí alguém 5 mil de ouro, tropa Olha lá Deixa eu toar esse diamante que eu tenho aqui Duas caixinhas Olha lá, ganhei o Antônio agora, mano Olha que caixa é boa, mano Essa caixa é gente boa, hein, rapaziada E o absurdo agora é essa caixa aqui, ó 2.500 diamantes, mano 2.000 Olha isso, mano 2.500 diamantes Uma caixa, tá bom, rapaziada? Aí você vai perguntar furos Mas por que custa 2.500 diamantes? Rapaziada, basicamente o que tem aqui É skins permanentes, tá ligado? Tem aqui a Duque Mariposa permanente Tem aqui a C-Dragão Flamejante Tem aqui a Cupido Tem essa daqui Catástrofe Tem essa aqui Dragão Dourado Tem essa daqui Caveira Flamejante P90 Fantasma Areias aqui Escaldante Elemental D'Água Relâmpago Chama Vermelha Besta A Fama Vampiro E a MP40 Sangue Dourado Permanente, cara Não tem como você ganhar um item aqui Que não seja permanente Então é justamente por isso aí Esses itens vivos assim, rapaziada Comenta o que você achou também Mais uma novidade insana Pra vocês no servidor E agora chega de novidade do servidor E bora pra mais uma novidade insana Pra vocês Aí, rapaziada É o seguinte Eu tô aqui fazendo um react Tá bom, rapaziada? Quem postou isso aí foi o Luiz Gomes Oficial Não conheço Não conheço Será que é Instagram? Não sei, rapaziada Mas já mostrou aqui A skin de La Casa de Papel E ela já tá fazendo as animações Tá ligado? As animações padrões Que elas vão fazer Aí já consegue fazer Olha lá Que é o emotizinho do dinheiro ali, ó Olha o emotizinho do dinheiro Nossa, é insanidade total, rapaziada Insanidade total isso daqui, mano Esse evento de La Casa de Papel Vai ser um evento muito gigante Tá previsto pro mês que vem Eu acho que nem nesse mês direito vem Tem a skin do gatinho aí também De La Casa de Papel Tem várias skins da hora, né, mano? Que vai ter de La Casa de Papel Tem até gelo, velho Tem gelo de La Casa de Papel, mano Bagulho tá com Frenético Fale com as suas parcerias Tá com Frenético, velho Tá muito top, olha lá Botou o Panda Olha a skin do Panda Nossa Da hora demais, rapaziada Que negócio da hora, velho Olha lá A skin do Panda Insanidade Panelinha também A panelinha A gente desceu de P Caramba, mano Tá top, hein, rapaziada Essa novidade tá um absurdo, hein, velho Tem aqui também aquela prancha, rapaziada A prancha de La Casa de Papel Que vai ser a prancha mais Mais usada por todos os jogadores Essa prancha aí, ó Prancha de La Casa de Papel Insana E aqui, tropa Tá aqui o gelo, né, mano Gelão aqui, ó Gelaço de La Casa de Papel Nem parece um gelo assim Tá ligado? Muito top Mas é isso, rapaziada Comenta o que você achou aí Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado desse vídeo Só novidade de Insana Só coisa top nesse vídeo Vai ter bem mais novidades pra frente Porque tá vindo muito evento da hora Mas eu espero que você tenha gostado Deixa o like, se inscreve Compartilha e manda pra gente dar esse vídeo É nóis Eu vou ficando por aqui Beijão na bunda É nóis Valeu, falou Fui Fui